A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Pato Branco reuniu professores e estudantes na Escola Municipal Jurema Sene para representar toda a rede na cerimônia de entrega dos novos livros que serão utilizados em toda a rede de bibliotecas das escolas do ensino fundamental do município. Segundo a Secretária de Educação, Jussara Santos Ritzman, os livros são indicados para todas as faixas etárias. A diversidade de itens é grande, temos livros para todas as faixas etárias, desde os bebezinhos, livros para os bebês, livros para os adolescentes, então livros de literatura com conteúdos que vão fazer a criança desenvolver esse gosto pela leitura ou interesse por ler e também vai ter uma ferramenta para os professores desenvolver a questão da leitura nas escolas. Para os professores da rede municipal, os livros chegam em excelente momento. É de fundamental importância nós termos esses livros recebendo com muito amor, muito carinho, porque as nossas crianças precisam imaginar, criar e através da leitura que nós levamos as nossas crianças a criar e a imaginar. Nossos alunos estão aqui numa alegria e falaram, prof, nós vamos ter esse livro na escola? Vamos, vamos ter esse livro para o dia a dia. Através disso eles vão criar e imaginar. E para as crianças a alegria de receber os novos livros para a leitura. Eu gosto bastante de ler livros como o Gibi, livros infantis, livros com desenho, essas coisas, eu gosto. Eu gosto bastante de ler, tipo, quando eu não estou fazendo nada ou eu estou assistindo TV ou eu estou lendo. E o que a leitura desperta em você? Felicidade. O que você prefere ler assim? Contos de fada. Contos de fada. E o que você achou dos livros que está recebendo? Achei bem legal, para a gente ler na escola também, quando a gente termina as atividades é bem legal. Vai ler bastante agora? Ler.